E a oscilação Adjulian continua neutra agora no mês de maio, algo que vem sendo observado desde o início de abril, o fenômeno que se caracteriza pela alternância em altos níveis na troposfera de ondas planetárias de energia, que no caso específico da onda azul, o azul organiza a convecção e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva e, no caso da onda laranja, inibe a convecção e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva. Quando a onda azul está atuando, passa de 10 a 20 dias chovendo bem na região tropical do globo, que é a mais influenciada pelo fenômeno. Depois, quando a onda laranja está atuando, passa de 10 a 20 dias chovendo de forma bem irregular, e, em totais pluviométricos, abaixo da média, na região tropical do globo. A onda azul está desintensificada, conforme podemos observar. Não aparece nem as tonalidades em azul mais escuro, que indicam uma organização mais intensa da convecção. A onda laranja também nem aparece. O que podemos ver aqui é o tom amarelo e verde. Isso porque a onda laranja, que inibe a convecção, também está desintensificada, ao que vem sendo observado desde o início do mês de abril. Isso significa que, no caso específico do Brasil, as regiões mais influenciadas, que são o norte, o nordeste, o sudeste e o centro-oeste, quando a onda azul estiver atuando, ao longo também de todo o mês de maio, ela vai favorecer muito pouco ou praticamente nada a formação de nuvens de chuva na região. E também, quando a onda laranja estiver atuando, ela vai desfavorecer muito pouco a ocorrência de chuvas na região. Ou seja, com a oscilação mais de julho neutra, a onda azul não vai praticamente influenciar na ocorrência de precipitação na região tropical do Brasil. E a onda laranja não vai desfavorecer a ocorrência de chuva na região tropical do globo e, especificamente, nas regiões do Brasil que citamos, que são justamente as mais influenciadas pelo fenômeno de oscilação madejúlia. A região sul do Brasil é mais influenciada pela oscilação antártica. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do canal.